Fala galera, beleza? Quem está falando? Hell Erick Game E sejam bem-vindos a mais esse vídeo Galera, dessa série aqui pra vocês Mais um vídeo, bom galera, estamos aqui Em um vlog de especial de Natal Eu decidi fazer um negócio diferente Eu não vou fazer apenas um vídeo de Natal Dando Feliz Natal pra vocês, vai ser um vídeo totalmente diferente E calma Vai ter um meio que um presente pra vocês Então aguardem até o final do vídeo Beleza? Que vai ser bem na hora o presente Que eu vou meio que dar pra vocês Ou pra um de vocês Alguém aí já deve saber, tá ligado? Então, fica até o final pra ter certeza Beleza? O que eu vim falar nesse vídeo, mano? Eu tô há dois anos no YouTube Tá ligado? Eu podia estar fazendo esse vídeo No final do ano, tipo, esperando Até a semana do ano novo Mas eu decidi fazer agora, na semana do Natal Que eu me sinto a obrigação De agradecer pessoas que me ajudaram esse ano Que eu nunca dediquei um vídeo Agradecendo as pessoas Que me ajudaram muito esse ano Ajudaram pra caramba meu canal Pra quem não sabe Eu comecei o ano de 2015 Com entre 500 e 600 inscritos E eu estou terminando o ano Com quase 5.600 inscritos Mano, é uma marca muito importante pra mim Porque São 5 mil pessoas a mais Do que eu tinha, cara Eu Na verdade Eu queria 2015 Lá no começo Eu pensei Tipo, pô Esse ano eu quero fechar com pelo menos 1.000 inscritos E eu tô fechando com Mais do que eu queria Muito mais, mano Eu tô fechando com Quase 6.000 inscritos E Eu tô muito feliz Certo? Isso aconteceu Todo mundo sabe Que foi por causa De um rap Que eu fiz Pra um YouTuber No qual eu sou Muito, muito fã Mesmo Vocês devem saber Muitos de vocês devem ser inscritos Do canal dele Que é o Rezende, mano Eu sei que tem muita gente Que vai falar aqui Ah, eu tô fazendo esse vídeo Só pra ganhar like Ganhar inscritos Ganhar view Não, cara Eu tô fazendo esse vídeo Pra agradecer As pessoas que me ajudaram Esse ano, cara Muitas pessoas Me ajudaram esse ano O Rezende, cara Me ajudou de uma forma Que eu não tenho como Agradecer ele Ele não tinha Obrigação nenhuma De postar o meu rap No canal dele Se ele não quisesse Ele podia só ver o rap Tá ligado? Ele não precisava Postar no canal dele Mas ele postou E querendo ou não Nesse Nesse final de semana Desde quando eu postei o rap Deu uma repercussão Sem nem falar No alfabeto Tá ligado? É muito grande, mano O rap Tá com quase 400 mil visualizações E, mano É muito importante pra mim Uma música minha Chegar a 400 mil visualizações Tá ligado? É um negócio assim Que até hoje Eu não acredito, velho Eu tô Ainda meio Ainda fico meio Pasmo de acreditar Que aquele rap É meu, tá ligado? Que fui eu que fiz, mano Então, Rezende Se você tá vendo esse vídeo, cara Eu te agradeço demais, mano Por você ter feito isso por mim Eu te agradeço muito mesmo É... Cara Eu não tenho como te agradecer, mano Você é um cara, assim Que... Não tem o que eu falar, mano Você é um cara Inacreditável, velho Mano Você... É... Cara Eu não tenho palavras pra Tipo, falar O quanto você É você, tá ligado? Você é o cara, mano Tipo, você Na minha opinião É... Como eu disse no Habby Ele falou Ah, ele não é o melhor youtuber do mundo Eu não falei do mundo Falei do Brasil, tá ligado? Ele é o melhor youtuber do Brasil pra mim É... Do mundo Quem sabe Ele pode ser ainda um dia Não se sabe, mano A gente não sabe nada ainda da vida, tá ligado? Ele pode se tornar o maior youtuber do planeta, velho A gente não sabe, tá ligado? Mas pra mim Ele é o melhor youtuber Não adianta, tá ligado? Tipo, pra mim Eu tenho certeza que pra muita gente Ele é o maior youtuber do mundo Pra mim Ele é o melhor youtuber de tudo É o youtuber que eu mais acompanho Eu acompanho ele desde os 200 mil inscritos, mano Hoje ele tá com quase 5 milhões de inscritos Véi, é um negócio assim Mano Que você não acredita, tá ligado? Eu comecei a ver ele com 200 mil inscritos Em um ano ele chegou a 1 milhão Depois de 1 milhão Ele chegou a 5 Quase 5 Tá chegando a 5 milhões E, mano É... Muito obrigado, cara Sério Muito obrigado ao mesmo Pra você É... Meio que ter acreditado Tá ligado? Porque querendo ou não, mano Ele postando esse app Ele mudou a minha vida Quem lembra O meu canal Era assim Eu postava É... Tipo assim Vídeo Eu tava postando 3 vezes na semana Vídeo Depois que ele postou No app no meu canal Muita gente começou a querer vídeo E eu tive que postar Postar, postar, postar Mano Virou vídeo a semana inteira De uns tempos pra cá Eu comecei a postar vídeo no sábado No começo o feed era bem baixo Tinha 5, 6 likes Agora a gente tá batendo vídeo No dia de semana A gente tá pegando 30, 40 likes Mano A gente tá batendo vídeo De dia de semana, velho No sábado E eu tenho a agradecer A ele Por ter me dado a oportunidade De tá conquistando O meu espaço no YouTube Que muitos Você, youtuber Que tá aí assistindo Do outro lado aí Você sabe que é difícil Conquistar o espaço Onde muitos já conquistaram, mano É muito difícil Mas é o meu sonho E eu... E... Eu vou faltar falando isso pra você, mano E sério Acredite nisso, mano Se você tem um sonho, cara Se você quer ser youtuber, mano O que você tem que fazer? Batalha pra isso E siga, mano Siga ele Siga, que eu tenho certeza Que você vai conseguir, tá ligado? Muita gente conseguiu realizar O sonho de ser youtuber O Rezende Ele era jogador, mano Ele desistiu Pra se tornar youtuber E cara Eu posso dizer, mano Que... Sério, Rezende Eu não tenho como te agradecer Um dia eu ainda espero Ficar frente a frente com você E poder agradecer você Da forma que eu quero Poder falar Cara, você me ajudou muito Muito obrigado mesmo E eu não tô fazendo esse vídeo Só pra ganhar visualização Pra ganhar like Ou pra ganhar inscrito, velho Eu tô fazendo porque eu me sinto Meio que na obrigação De fazer um vídeo agradecendo As pessoas que me ajudaram E outra pessoa Fora o Rezende Que me ajudou pra caramba, velho Que me ajudou Quando eu tinha Seis... É... Setecentos inscritos Que eu... De setecentos Que eu cheguei a 1K Foi uma pessoa que vocês devem conhecer Que é a Bibi, mano Sim, ela me ajudou Ela... Me ajudou Divulgando o canal Talos, mano E... A gente... E eu consegui chegar A 1K, mano Então, Bibi Você tá vendo Eu te agradeço muito por isso Eu nunca vou esquecer O que você me ajudou Em uma live dela Ela colocou meu canal Na descrição, velho Eu nunca vou esquecer Sério, Bibi Mano Você é uma pessoa que Eu não tenho como também falar Eu encontrei ela já No encontro do inscrito Que você teve em Curitiba, mano E... Mano Aquele dia foi muito legal, tá ligado A gente com os inscritos e tal Foi muito... Foi muito... Muito fera mesmo E, Bibi Tudo que tá acontecendo na sua vida De você estar com quase Seiscentos inscritos, mano Você merece Merece E eu te dou os parabéns Eu tô vindo aqui Te dando os parabéns Pra você estar chegando A quase seiscentos mil inscritos Você merece Tudo de bom Que tá acontecendo na sua vida E eu espero, mano Vendo que vem seu canal Com um milhão de inscritos E poder falar A Bibi Ela merece estar com um milhão de inscritos Porque ela se dedica Pra caramba no canal dela Ela se empenha em série Ela pensa em série As músicas dela, mano Ela se empenha Pra criar as músicas dela Mano Não foi só por causa Da música do Rezende Que ela cresceu Foi porque a força E a dedicação dela Fez ela crescer Do mesmo jeito que vários Doutubers cresceram com dedicação O Rezende cresceu com dedicação Eu devagarzinho Tô crescendo com a minha dedicação O cara Tô me dedicando pra caramba E eu espero um dia Chegar A essa marca tão grande De cem mil Um milhão Dez milhões De um bilhão De inscritos Eu ainda vou chegar Eu tenho fé Que eu vou chegar Porque é o meu sonho E eu vou continuar Seguindo o meu sonho Então eu tinha que vir aqui Agradecer o Rezende e a Bibi Que me ajudaram muito Em 2015 Eu conheci a Bibi Mais ou menos Em fevereiro Então nossa amizade Vai fazer um ano Ano que vem E Sério Bibi Mano Muito obrigado Por tudo que você fez No meu canal E Rezende Muito obrigado você também Por tudo que você fez No meu canal Sério Muito obrigado mesmo Eu não tenho como Agradecer vocês Uma coisa que vocês não sabem Quando o Rezende Viu lançar o livro dele Aqui em Curitiba Eu fui lá Eu não sabia que tinha senha Eu não sabia Mas eu fui lá Mano O shopping estava parado De tanta gente Que tinha dentro do shopping Se vocês explicam no YouTube Acho que vocês vão achar vídeo Tinha muita 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 Gente Eu tive que ir em outro shopping Comprar o livro dele Porque estava esgotado Nos lugares já E E eu não consegui ver ele E eu fiquei das duas e meia Até as onze e meia da noite Para esperar Para eu conseguir Falar com ele Pedi o autógrafo no livro E eu não consegui E Eu não fiquei triste Eu fiquei só chateado De não ter conseguido Falar com ele Mas Mano Acontece Tá ligado Também fiquei feliz Que ele deu atenção As crianças Que estavam lá Tipo Mano Tinha criança chorando Para poder falar com ele E eu fico feliz Que se eu tivesse entrado lá Eu podia ter pegado A vaga Posso dizer assim De uma criança Que estava muito Querendo falar com ele Entendeu Então Eu fiquei de boa E Mano Eu li o livro dele O livro dele é muito bom Tá ligado Muito muito bom mesmo E É nóis É nóis Gente Tamo junto Eu não tenho como Te agradecer E Aquele dia Que eu fiquei na fila Que eu fiquei Esperando Para ver você Mano Foi um dia Assim Que foi Eu pensei 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 E Mano É Você é o cara Velho Você Na moral Você é o melhor Youtuber do Brasil Você se não me engano Você já é o maior Youtuber De visualizações Do Brasil Acho que de inscritos Eu não sei se você Acho que de inscritos Não é Mas de visualizações É Então Mano Tamo junto Beleza Tamo junto Que se precisar Se precisar De alguma coisa Pode vir falar Comigo Tá ligado E é nóis E eu quero agradecer Você inscrito Que sempre dá like Nos vídeos Se inscreve Compartilha Mano Eu já recebi Muita ideia De vocês Sobre a série Do Pokémon Sobre muitas coisas Então eu agradeço Seriamente a você Tô falando de coração De coração mesmo Muito obrigado A você O Jack Mano Que cara Ele embarca Nas minhas loucuras Ele embarca Ele não quer nem saber Ele vem de peito aberto Comigo A gente entra Se não der errado A gente sai Mas tentou Pelo menos Muito obrigado mesmo E Mano Deus A Deus A família Que sempre me apoiou No canal Nunca falaram pra mim Não fazer Sempre me apoiaram Pra falar Não faz Que é isso que você quer Então você vai lá E você vai fazer E você vai conseguir Muito obrigado Mano E é isso 2015 resumiu Em Tipo O canal Deu uma mudada Totalmente Eu comecei com 600 inscritos Tô terminando com quase 5.600 E ano que vem Eu espero Mano Que a gente consiga alcançar Várias outras metas Tá ligado Nosso canal já passou De 100 mil visualizações E eu tô muito feliz Muito feliz mesmo E mano Sério O nosso O rap Os nossos raps Que eu falo Que sem vocês assistirem Sem vocês divulgarem Não adianta Não teria porque eu fazer Vídeo pro YouTube Mano Então os raps Passaram já De visualizações altas O nosso raps A maioria tá com mais de 5 mil visualizações O rap do Edu Tá com quase 40 mil visualizações Mano O rap do Resente Tá com quase 400 mil No canal dele No meu tá com quase 7 mil O outro rap O outro rap que tomou O outro rap que tomou Desatorais do Resente Tá com mais de 10 mil E mano Eu agradeço vocês Por esse ano Incrível que vocês Trouxeram pra mim O meu maior presente De Natal É ter vocês ao meu lado Sempre me acompanhando Se dedicando Se eu pudesse Dar um abraço Em todos os meus inscritos Cara Eu daria Mas é quase impossível Abraçar 5 mil pessoas Né mano 5.600 Não vamos esquecer Das quase 5.600 Tamo com 5.500 E alguma coisa Muito obrigado Muito obrigado Realmente a vocês Mano Impressiono incrível E eu espero que 2016 Seja incrível Eu já vou avisar Que eu tô com muita ideia De série mano E vai ser louco Mano Vai ser louco Um avisinho rápido Um pequeno spoiler Pra vocês Semana que vem Vai sair O último rap De 2015 Do canal Isso aí Eu vou fazer O último rap De 2015 Então semana que vem Passem aí Que vai tá Muito fera o rap Mano Então eu Sério Agradeço E muito obrigado De novo Resende Por tudo que você fez Cara Muito obrigado Se você tá vendo Esse vídeo Cara Tamo junto Mano É ADR Vamos lá ADR Naquele projeto De 10 milhões Tamo junto Bibi Se você tá vendo Esse vídeo Muito obrigado Tamo junto Sempre Beleza Tamo junto Sempre Mano Então é isso Né galera Que eu posso Tá falando pra vocês Mano Então é isso E o presente De vocês Dar um toque Na tela Que apareceu Um bagulho Aqui no meu celular Ele não é para aparecer Né E um presentinho Pra vocês galera Só que eu não vou Conseguir dar esse ano Ainda Eu só vou dar Na segunda semana De janeiro Por aí De 2016 Será o que galera Eu vou estar sorteando Um minecraft original Pra alguém Beleza Eu vou fazer sorteio De uma conta De minecraft Eu não sei Como é que eu vou fazer O sorteio Ainda tô vendo Isso certinho E lá pela segunda semana Eu já dou Mais ou menos As explicações certinho Do como que eu vou fazer Esse sorteio Pra quem não tem Né Que não pode comprar Eu vou dar Dando uma conta De minecraft original Eu pretendo fazer isso Mais vezes Com mais frequência Mas é que o minecraft Tá caro Tá ligado O minecraft Tá caro Essa crise do Brasil Tá complicando Todo mundo Aí tu tá muito certo Tá aí É um pouquinho Mas eu vou tentar Essa aqui Ocorreu uma interrupção Aqui Eu estava gravando Aqui E meu pai me ligou Né Mas acontece Né Mas então É isso galera Eu agradeço a vocês É nóis Tamo junto E eu vou estar dando Isso aqui De minecraft Pra vocês Então é isso Se puder Deixa o like Se inscreve Se possível Compartilha Deixa o seu comentário Do que você achou Mano Desse ano Do meu canal O que você não gostou Me fale aí Nos comentários Que eu vou estar lendo Todos E respondendo todos Beleza Até isso mano Aquele like Me segue nas redes sociais Twitter Instagram Snapchat Meio para contato Skype de inscritos Que é o inscritos.eric Então é isso galera Muito obrigado Por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima galera Um feliz natal pra vocês Mano Que vocês passem Com a família de vocês Sejam felizes E ganhem os presentes Que vocês querem E sejam muito felizes Do mesmo jeito que eu tô sendo Tendo vocês ao meu lado Então é isso Muito obrigado por assistir esse vídeo A gente se vê na próxima galera Valeu Falou E até o próximo vídeo galera Tchau 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 Tchau